Ana Paula, eu vou falar sobre o TuxMath como uma ferramenta de ensino e na verdade eu vou contar um pouco da experiência que eu tive com essa ferramenta. Para eu poder falar sobre a ferramenta e sobre a experiência que eu tive, eu tenho que falar um pouquinho sobre mim e sobre algumas atividades que foram realizadas antes de eu poder utilizar essa ferramenta e que me trouxeram um pouquinho de experiência e que me fizeram fazer algumas observações enquanto eu utilizava essa ferramenta. Bom, então eu sou acadêmica do curso de licenciatura informática da UTF-PR do campus de Francisco Beltrão. Atualmente eu curso o sétimo período, sou bolsista responsável pelos laboratórios também da universidade, do informática da universidade e sou membro do grupo de software livre open source chamado Sudoeste Livre, que a gente tem ali desde 2013 e que a gente faz algumas atividades dentro da universidade e para a comunidade também. E sou vocês também do PIBID, que o PIBID é o Programa Institucional de Bolsa e Iniciação à Docência. Dentro do PIBID, através do Programa do PIBID, a gente exerceu diversas atividades e uma delas que eu vou mostrar para vocês agora, que para mim foi bastante gratificante, foi bem legal, é o curso de introdução à informática para os alunos da PAI, no qual nós mostramos para os alunos os componentes de um computador e trabalhamos edição de texto e desenho e vídeo com eles também, mas o vídeo mais para eles terem acesso à internet, mas o editor de texto do LibreOffice, no caso, era para eles terem o contato mais com o teclado e com a escrita e exercer essa atividade. Então, ali nós temos a primeira imagem, a minha colega Mayara, do lado esquerdo eles desenharam o teclado, explicando como que podia fazer algumas acentuações e pontuações, e do lado é o texto que ela escreveu e pedia para que eles reproduzissem. E tem também o desenho do computador, explicando seus componentes. Essa última imagem é alguns dos alunos com a professora deles, no qual ela estava mostrando para eles o que ela tinha feito no computador e que eles poderiam fazer também dentro desse curso que a gente estava ministrando para eles. Então, como eu falei, a gente trabalhou o LibreOffice e o Tuxpoint com ele. O Tuxpoint foi bem bacana porque nós colocamos lá e eles descobriram, através do desenho do Tux, que eles podiam fazer desenho. Então, a gente tinha preparado a questão de terminar a edição de texto, a escrita com eles, e quando a gente deu o intervalinho que eles poderiam visualizar os vídeos, acessar a internet e ver os vídeos, como em toda aula a gente fazia, eles passaram um olho na tela do computador e viram o Tuxpoint e aquilo chama atenção, porque tem a musiquinha e o bichinho começa a se mexer e tal. E eles começaram, eles mesmos, a mexer e descobrir o que eles podiam fazer. Além das figuras que tem já pronto lá, foi bem interessante e bem bacana. Uma outra atividade também que foi desenvolvida com os alunos da PAI foi em 2013. Na verdade, ainda assim, em 2013 a gente teve a primeira semana acadêmica do curso e a gente teve uma chincana, onde nós deveríamos trazer o maior número de gabinetes, computadores, que a gente conseguisse. E a gente conseguiu um número grande até. Então, a gente recuperou alguns desses computadores, foi instalado o Debian e levado até a PAI e disponibilizado para eles, para que eles pudessem usar. Então, essas imagens mostram os meninos instalando os computadores, os equipamentos, para que eles tivessem, no mínimo, aquilo que os alunos viram dentro da universidade e conosco, pudessem fazer novamente dentro da instituição. Uma outra atividade que foi desenvolvida foi com professores de uma escola da periferia da cidade. Foi uma necessidade que eles tinham, foi um pedido deles. nós trabalhamos com eles, tecnologias de informação e comunicação, as TICs, onde a gente trabalhou formatação de textos com eles, projetos, a questão da criação de slides com o LibreOffice, a edição de imagens, porque, assim, muitas imagens que os professores buscam na internet, ou que eram buscadas na internet, muitas vezes a qualidade não era aquela que eles queriam. Então, a gente mostrou como que eles poderiam melhorar aquela imagem diante daquele contexto que ele iria utilizar. E cálculos matemáticos também, porque a gente não trabalhou só com professor, por exemplo, de português ou só de geografia. A gente trabalhou com professor de matemática, professor de letras. E, por isso, uma outra coisa que eles necessitavam também, que eles pediram para nós, é a questão da formatação, porque eles têm outro sistema operacional em casa, chega na escola, tem um LibreOffice lá e desconfigura tudo. Então, a gente mostrou para eles como que eles poderiam utilizar e formatar, deixar num formato que não tirasse a formatação e não modificasse aquilo que eles queriam, para eles poderem trabalhar. Após isso, a gente começou a trabalhar o TuxMath numa outra escola da periferia da cidade. A ideia seria trabalhar com esses alunos a questão básica da matemática. Então, o laboratório que tinha na escola dispunha de 20 máquinas e eram 15 alunos, 15 pequeninos. Desses 15 alunos, estavam distribuídos entre alunos do quarto e quinto ano. Então, alguns conceitos básicos trabalhados dentro do TuxMath foi a adição, a subtração, a multiplicação simples e a divisão simples, que eram coisas básicas que eles recém estavam vendo. Foi bacana porque eles chegaram lá com a ideia de que eles iam jogar. Eles sabiam que alguma coisa eles iam fazer no computador. Mas antes da gente partir para o TuxMath, a gente mostrou também para eles os componentes do computador, os cuidados que deveriam ser tomados, principalmente na questão do laboratório, que era da escola e que eles iriam utilizar para aquele momento. Então, o objetivo era utilizar o jogo para auxiliar naquilo que eles estavam aprendendo dentro da escola. Esse relato não foi feito em nenhuma pesquisa, foi coisa só que a gente observou. E não foi somente eu quem estava lá. Estava um grupo de alunos e a gente, cada um foi observando e foi comentando e foi pontuando. Então, dentro desses pontos observados, foi a motivação deles, porque quando foi falado para eles que eles iam para o laboratório, porque a escola era do período integral, então os alunos estudavam à tarde e o curso acontecia de manhã. Era uma coisa que era diferente deles, porque alguns não tinham computador, então era a primeira oportunidade que eles iam ter, e outros já tinham, mas não conheciam a faculdade. ferramenta. Então, o que aconteceu? Chegando lá, eles estavam todos animados para brincar no computador. Então, como que a gente fez para chamar a atenção deles? A gente disse assim, olha, a gente vai jogar um jogo de matemática. Ah, matemática? Sim, vocês estão aqui, para a questão do curso integral, o contraturno que a gente chama. Então, vocês aqui também fazem o reforço. Então, que tal a gente contextualizar, trazer para o joguinho, aquilo que vocês estão aprendendo em sala? Vamos ver se vocês realmente estão aprendendo? Aí eles falaram, tá, no início teve aquela, teve uma certa barreira em que eles não queriam, mas eles não tinham visto o jogo ainda. Então, nós mostramos o jogo para eles, e quando eles viram os asteroides descendo assim, eles acharam o máximo. Então, eles, na verdade, eles tinham um conceito de matemática ruim, então eles imaginavam que ia ter alguma coisa que eles tinham que fazer escrito ali. Diante disso, a gente mostrou para eles como que eles poderiam pausar o jogo, para eles poderem fazer os cálculos. E a gente viu diversos níveis de aprendizagem. Aquele que pegou rápido na escola e já conseguia desenvolver as atividades mais rápido. E aquele que ainda tinha certa dificuldade e aquele que estava no intermediário para o mais avançado. Uma outra coisa que a gente percebeu, a questão é que eles não viam como um jogo de competitividade. Eles viam como aquele momento de estudo mesmo, porque a gente falou, a gente vai estudar matemática e, no final, a gente libera um tempo para vocês jogarem outro, fazerem outra coisa. E eles queriam, no finalzinho, se a gente não liberasse os 10 minutos para eles ficarem bravos. O tal do Sr. Batata, que é um outro que tem no Linux Educacional. Então, voltando a falar da questão do jogo mesmo, eles pediam para nós papel e caneta, papel e lápis, para eles poderem fazer os cálculos deles, os cálculos que ele, a continha deles. Uma outra coisa que a gente percebeu é na questão da tabuada. A tabuada mais fácil, 2 e 5, eles sabiam, eles tinham certa dificuldade em outras, nas outras, nas outras, nas outras números da tabuada. Então, a gente mostrou para eles como que poderia facilitar. Por exemplo, eles ficavam lá, 2 vezes 3 é 6, aí no 3 vezes 2 eles não sabiam. Aí, a gente mostrava para eles que 3 vezes 2 era a mesma coisa que 2 vezes 3. Aí, quando chegava o asteroide com o ao contrário, eles lembravam. Aí, eles acertavam. Uma outra coisa também que eles fizeram era jogar em dupla, por isso que eu disse para vocês que não havia competitividade. Por mais que eles estivessem jogando em dupla, eles se ajudavam. Porque eles diziam, ah, lembra que a profe falou isso? Ah, lembra que a profe falou aquele outro? Então, eles estavam sempre se ajudando. Aí, quando um parava de jogar com o coleguinha, ele ia ver qual o nível que o outro estava jogando, o que o outro estava jogando. Se ele estava jogando soma, se ele estava jogando multiplicação, se ele estava na divisão. E, entre eles, os que estavam um pouquinho mais avançados, iam ajudar os outros. Então, era bem bacana. E a gente percebeu que, dentro desse período, que foi um período muito curto, que eles saíram bem de frente do que eles entraram. Ou seja, então, o jogo contribuiu, complementou aquilo que a professora falou. Então, por que nós, quanto professores do ensino básico, tanto do Fundamental 1, quanto Fundamental 2, ou do ensino médio, não trazemos um jogo simples para a sala de aula, dentro do contexto em que está trabalhando? Porque, assim, o PIBID, ele é para você trabalhar com alunos do Ensino Fundamental 2, são séries finais, e ensino médio. E nós fizemos uma coisa, nós trabalhamos com alunos do Ensino Fundamental 1, que é uma experiência diferente. Então, analisando nesse ponto, se a gente percebeu isso na melhora da aprendizagem do aluno, contribuiu para a aprendizagem do aluno, do ensino dos meninos, por que não os outros professores trazerem isso para esse contexto? Claro que você não vai avaliar todos no mesmo nível, até porque cada um tem o seu processo de aprendizagem. mas você percebe, você pode analisar ele, analisar o aluno e perceber o seu grau de aprendizagem, de desenvolvimento, conforme ele vai jogando. Você vai avaliando se aquilo que você passou em sala, realmente está dando certo através de um jogo educativo. Pode passar. Eu queria agradecer a presença de todos, obrigado pela atenção, foi bem rapidinho, mas talvez eu esqueci de falar alguma coisa. E agradecer aos meus colegas que participaram do projeto comigo. E é isso, aqui embaixo é meu e-mail, se alguém tiver alguma pergunta. Tá bom, obrigada. Tchau.